Oh glória, Jesus! Põe som, meu filho. Põe som. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Tem glória aí ainda na agulha? Tem? Tem? Estava aquele alvoroço em Betânia, sabe aquela agonia? Lázaro e enfermo sim, Jesus, pra socorrer. Corre e vai chamar o mestre, o nosso amigo, Pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, Dizendo Lázaro a quem tu amas está morrendo. Jesus responde, essa enfermidade não é pra morte, Mas é pra honra e para a glória de Deus. Não te preocupas porque Lázaro está dormindo, Vou acordar, pois ele é. Quem é amigo de Jesus aqui, abre a boca e dá um prato. Depois de quatro dias o mestre chega lá, Tá lá quem? Marta e Maria, chorando no recinto, Dizendo se o Senhor estivesse, Mas Jesus, o nosso irmão atento amas, Não tinha morte, Jesus tranquilo. Jesus responde, Marta, eu sou a vida, O teu irmão é a de ressuscitar. Olha isso que eu tô vendo. Pois pode estar cheirando mal há quatro dias. Tem problema não. Se eu cheguei o morto, tem que levantar. Me levem lá no túmulo, Mostrem onde ele está. Marta, tire a pedra. Manda alguém tirar a pedra. Pois agora eu vou chamar. Uma Debbie, uma Debbie, ó. Todos ao redor. Os curiosos. Ficaram sem entender. Vai fazer o quê? Ninguém de certo esperava. O que estava pra acontecer. Aí o dono da vida. Ele foi lá na porta do chupo. Eu penso que Jesus chega em câmera lenta, Olha lá pra dentro e diz, ei, psssiu. Lázaro, vem para fora. Eu não sei se veio andando ou se ele veio voando. Ou se veio se arrastando. Ou se veio lutuando. Só sei que nisso eu creio. Quando o mestre chamou. Eu tô cheio hoje. Eu tô cheio hoje. O mestre hoje chegou. Pra chegar não demorou. Chegou para te curar. A enfermidade sana. O médico já falou. Que não tem mais acabou. Que não tem como viver. Que agora espera doer. Mas Jesus hoje te dá vida. 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 Deixa a pedra. Deixa a pedra. Deixa a pedra. Vida. A presença da vida. 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 Hoje Jesus te ressuscita. Ei. Ressuscita. Ressuscita teus sonhos. Ressuscita tua vida. Ressuscita tua casa. Ressuscita a família. Ressuscita tua história. É calada. Ressuscita. 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 Hoje Jesus te põe. E aí. Deus hoje vai ao túmulo. E chega até a porta. E chama o teu nome. E depois fecha a copa. Hoje o meu cheiro sai. Tua vida se refaz. Recebe tua vida. E quem pensou. Morreu foi. Que tu morreu. Mas vai morrer. Que acabou. Não, tem jeito não. Que tu perdeu. Que não tem mais pra onde ir. Que o jeito agora é de assistir. Mas aqui tem milagre. Hoje, hoje, hoje. Recebe a glória. Tem resposta que hoje. Jesus te visita hoje. Hoje, ele te levanta. E escreve uma nova história. Pode ir até ter luta. Mas também tem vitória. Prepara tua vida. Porque não passa de hoje. Teu amigo te visita. Estamos diretamente no 36º Congresso da UMADEB 2019. E pra nós é uma alegria novamente estar aqui pela quarta vez a dupla Canção e Louvor. Gente, sejam muito bem-vindos novamente. Eu queria que vocês pudessem estar transmitindo a alegria de vocês de estarem na UMADEB pela quarta vez. Vamos começar com a Cláudia. Transmitir a sua alegria de estar aqui conosco mais uma vez. Amém. É sempre uma honra e um privilégio. A gente sempre fica feliz quando somos lembrados pelos irmãos. Na verdade, esse Congresso ficou agendado desde o outro. Aí, abençam. É sempre um privilégio cantar aqui com a UMADEB. Congresso aí, Pentecostal, que tem feito a diferença nesse Brasil. E o que é bom é que é genuíno, né? A gente que está aqui nos bastidores sabe a preparação de oração que é feita por trás desse Congresso. E é por isso que tem sido tão abençoado e é sempre uma honra. Glória a Deus. Vocês sabem que vocês são inspiração para muitos cantores, né? Duplas que Deus tem levantado também para estar adorando ao Senhor Jesus. E vocês são referências. Cláudia, eu queria que você pudesse estar transmitindo em relação a isso. Vocês serem inspiração, referência para esses cantores. Como vocês se sentem e poder transmitir o poder de Deus, a glória de Deus, através das canções, da forma que Deus usa vocês? Amém. Primeiramente, queria agradecer a Deus, mais uma vez, por estar aqui na UMADEB, né? O pastor, a toda a coordenadoria. O nosso pastor Denis, a nossa irmã Carla. Em relação a isso, eu fico muito lisonjeado em ser também compositores de muitas dessas duplas que chegam e dizem que nós somos referências. Isso também nos traz mais uma responsabilidade, porque, além disso, né? A gente, primeiramente, serve a Deus, adora a Deus, unicamente isso, mas que isso traz para nós a responsabilidade de sermos referência para essas duplas, para esses cantores e para essa juventude da nossa geração. E a gente se sente honrado. É como, às vezes, a Cláudia fala, que tem compositor ou cantor que quer tudo para ele, mas a gente quer, a gente sabe que todo mundo tem o seu lugar. E é por isso que eu me sinto honrado quando Deus me dá uma canção e eu passo para essas duplas, eu passo para esses cantores e a gente está aí somando a adoração nesse Brasilzão. Glória a Deus. Cláudia, a gente vê que desde pequenininho, né, vocês aí adorando ao Senhor Jesus, é uma coisa muito linda, né, da parte de Deus, ver Deus levantar crianças e hoje está aí nesse patamar na qual Deus tem levantado tudo para a glória de Deus, mas a gente vê que vocês têm levado essa humildade, essa inspiração e vocês imaginavam, desde pequenininho, ver que Deus faria tudo isso na vida de vocês? É, eu estava pensando sobre isso ontem. A gente vive hoje muito das promessas que Deus fez, mas a gente vive coisas que a gente não sonhou, que a gente achava assim, eu não vou sonhar com isso aí não, que isso é muita coisa, entendeu? Tipo, a gente vive coisas muito além daquilo que a gente sonhou, Deus fez muito além daquilo que a gente imaginou. Ele fazia promessas, mas a gente consegue visualizar essas promessas de uma maneira muito pequena ainda diante do que Deus faz. A gente sempre tenta manter o nosso coração humilde, porque nada é nosso, tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor, mas a gente se sente honrado e feliz em viver aquilo que Deus sonhou para a gente, não aquilo que a gente sonhou. Glória a Deus. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Para nós é uma honra ter vocês na UmaDev novamente. UmaDev 2019, Deus, minha prioridade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto